Não importa que significado damos a celebração, pois desde que haja alegria e a família esteja reunida em paz e harmonia, temos todos os ingredientes essenciais para fazer o melhor Natal. O Natal é e sempre vai ser a época mais especial do ano. O relacionamento com a família e os amigos fica mais real e memorável. Na verdade, o significado do Natal é muito lindo, forte e especial. É mágico. A administração de Paulo Bento deseja a todos que neste Natal festejam o seu significado permitindo que o amor, a paz e o perdão façam sempre parte de sua vida. Boas festas!